Os povos antigos tinham hábitos de enfeitar árvores em épocas comemorativas. Pra ele, o pinheiro era sinônimo de esperança e vida. No dia 25 de dezembro, considerado o nascimento de Cristo, o padre Martinho Lutero enfeitou um pinheiro com velas em sua casa. Mas foi com o príncipe Augustin na Inglaterra que popularizou a árvore de Natal ao enfeitar uma árvore em seu palácio britânico. Quer saber o que todas essas árvores têm em comum? Então deixa que o tio Kekê te explica. Deixa que a gente explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do tio Kekê. E, galera, o que elas têm em comum é que todas elas são gimnospermas. Ah, Kennedy, eu pensei que seria uma coisa ultra-mega diferente. Não. Vai ser a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre plantas que possuem sementes. Quem são as plantas? São as espermatófitas. Hoje a gente vai começar a falar das gimnospermas. A gente vai ter outra aula que vai falar das angiospermas, tá? Então bora começar a falar de gimnosperma na aula de hoje. O grupo gimnosperma pode ser dividido basicamente em quatro filos. Segundo o Raven, que é o livro de Biologia Vegetal do Ensino Superior, e o Amabis, que é um livro muito utilizado no Ensino Médio. Um dos filos é chamado de Ginkgofita, onde a gente pode dar como exemplo uma planta aqui do lado, que é o Ginkgofita, onde a gente pode dar como exemplo uma planta aqui do lado, chamada de Efedra, dá uma olhada aqui, e outra planta que dá um nome até ao filo, chamada de Geneto. Então dá uma olhada, olha aqui, olha aqui. O segundo filo das gimnospermas, que eu posso considerar com maior biodiversidade, são as Cicadófitas, que eu posso dar como exemplo aqui do lado. As Cicas, dá uma olhada. E também a Xâmia, olha a Xâmia. Agora o filo com maior biodiversidade entre as gimnospermas, e que, por sinal, a gente vai utilizar como exemplo nessa videoaula, e é exemplo em vestibulares. São as Coníferófitas, conhecida como Coníferas, que eu posso dar como exemplo aqui do lado, o pinheiro brasileiro, chamado de Araucária angustifolia. Bora tentar lembrar do nome desse pinheiro, fala do outro lado comigo. Qual é o nome do pinheiro brasileiro? Araucária angustifolia. Mas eu posso dar outros exemplos também, como um pinheiro chamado de pinos, encontrado nos Estados Unidos. Outro exemplo eu posso dar as ciprestes, dá uma olhada aqui do lado. E outro exemplo eu posso dar pra vocês as secóias, dá uma olhada no tamanho dessa secóia. Agora, como o tio que que sabe que é muita informação pra sua cabeça, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Aquele velho resumo, aquele velho esquema aqui no quadro. Então eu vou sair da frente, dá uma olhada, coloca, olha, gimnosperma, coloca aqui um grupo, lembra que taxonomicamente ela não é um filo, apesar de ela foi utilizada como filo. Hoje, dentro do grupo gimnosperma, eu tenho alguns filos, tá? Que eu dei como exemplo pra vocês, vocês podem dar uma anotada. Galera, só pra informação, que a gente vai começar a ver as características gerais da gimnosperma, o termo esperma quer dizer semente, e gimno quer dizer nu, como assim, Kennedy? Semente nua? Sim, porque aqui a semente, ela não tem fruto. Então uma característica das gimnospermas, ela ser sementes nuas. Então caiu em prova. Plantas com sementes nuas, plantas com sementes nuas, vai dizer quem? A gimnosperma. Então, para esse vídeo, dá uma anotada, e vamos seguir agora com as características. Agora vamos começar a estudar as características gerais das gimnospermas. Lembrando, galera, que o objetivo dessa videoaula é pro ensino médio. Logo, a gente vai colocar o exemplo do ensino médio, que são as coníferas. Ou, como exemplo, são os pinheiros, tá? Tem outras características das gimnospermas, tem algumas exceções, que a gente não vai ver nessa aula, porque isso é mais voltado pra quem tá fazendo ensino superior. Tá fazendo ensino superior? Pega lá o livro. Raven vai estudar biologia vegetal. Tá no ensino médio, o objetivo do tio QQ é se preparar pro vestibular? Então, essa é a videoaula, tá? Então, grande exemplo, é o pinheiro, principalmente do Brasil, araucária angustifole. No máximo, o pinus, tá? Então, não esquece, tá, galera? Então, vou ver características aqui do pinheiro. Não esquece disso. Então, primeira coisa, olha, olha o esquemão do tio QQ pra você bater um print. Gimnosperma, vascular, quer dizer vascular, Kennedy? Vasos, condutores de seiva, chilema, phloema, a gente vai estudar ainda isso. Traqueófita, então, traqueófita é quem possui traqueídes, vasos condutores de seiva. Outra coisa, possui tubo polínico. Galera, pela primeira vez eu tenho pólen. Lembra lá na briófita e na pteridófita? Elas não possuem pólen, tá? Elas dependem da água pra fecunação. A gimnosperma é a primeira planta a possuir pólen. E o pólen que vai levar, vou mostrar daqui a pouco, o gameta masculino até o feminino. E vai formar um tubo, chamado de tubo polínico. E é a partir desse tubo polínico que vai rolar a fecunação. Depende de água pra fecunação? Não. Então, vou dizer aqui que possui tubo polínico. Como tem esse sifão, vai formar um tubo polínico? A gente chama ela de sifonógama. Sifonógama quer dizer que tem um sifão. Não depende mais de água pra fecunação. Hidroindependente. Lembrando, galera, existe exceção nesse caso aqui. Existem em algumas gimnospermas. Mas, não é o objetivo dessa aula. Lembrando que o objetivo é ensino médio. Outra coisa. Fonerógama. Fonerógama é aquela que tem órgão reprodutor visível. A gente viu na nossa aula de introdução à botânica. Fonerógama, só pra lembrar, é aquela que tem órgão reprodutor visível. Briófita e pteridófita são os criptógamas. Lembra? Criptógama. Eu sempre tô relembrando pra fixar. Eu sei que botânica é difícil. Criptógama tem órgão reprodutor oculto. Gímino e anjo é fanerógama. No caso da Gímino, como um grande exemplo é o pinheiro, a gente tem o estróbilo. O estróbilo, só que ele é assim, atrativo. Na anjo que a gente vai estudar, no caso da anjo, é a flor. Então, como um exemplo, eu vou dar aqui no lado pra vocês, eu tenho, olha, o estróbilo. Se for da araucária angustifólia, que é do Brasil, eu tenho o que a gente chama de mega estróbilo e eu tenho o que a gente chama de micro estróbilo. Então, pode olhar aqui do lado. Galera, o mega estróbilo, que seria o que vai ter a estrutura feminina. E o micro estróbilo, onde vai ter a estrutura masculina, tá? Então, no caso, a araucária angustifólia, que é o pinheiro do Brasil, ele possui sexos separados. Ao contrário lá dos Estados Unidos, o pinus. Então, tem o mega estróbilo e o micro estróbilo. Não esquece, mulher vai ser maior, mulher não, no caso, fêmea. E no caso menor, vai ser o macho, tá? No caso, masculino e feminino. Espermatófita, galera. Espermatófita é aquela planta que tem sementes. E eu vou te mostrar aqui que, pela primeira vez, eu vou ter uma estrutura chamada de óvulo. Óvulo. O óvulo não é o gameta nas plantas, sabia? O gameta feminino nas plantas é a osfera. Eu vou mostrar daqui a pouco no desenho que o óvulo, quando ele é fecundado, ele dá origem à semente. Então, ela é uma planta que possui óvulo. A espermatófita possui semente, sem fruto. A única planta que possui fruto é que? Anjo. Anjo esperma. E eu vou te mostrar que quem dá origem ao fruto é o ovário. É uma estrutura chamada ovário. Já caiu algumas vezes em prova que a giminosperma, ela não possui ovário. Se ela não possui ovário, não possui fruto, tá? Então, deixa eu ver se eu entendi. Ela é uma planta com óvulo. O óvulo fecundado dá origem à semente. Já vou mostrar. Acalma aí do outro lado. E ela é sem ovário. O ovário que vai dar origem ao fruto. Ela não possui ovário. Vou mostrar futuramente o ovário nas anjos, tá? Habitar, clima frio, geralmente temperado. Temperado quer dizer locais que tem as estações bem definidas, tá? No caso do Brasil, posso dar um exemplo, a Mata de Araucária. Por que Mata de Araucária? É porque são as coníferas. É onde eu vou encontrar o grande representante do Brasil, que é Araucária angustifólia. Agora, galera, para isso aí, que isso aqui é importante pro vestibular. Bate um print e bora começar a estudar mais as giminospermas. Agora, como a gente está estudando a Araucária angustifólia, que é conhecida popularmente como Pinheiro do Paraná. Não esquece. E como toda planta tem uma fase chamada de Sporófito e Gametófito, eu vou mostrar as fases, tudo bonitinho pra vocês. Então, olha pra cá, galera. Montei um esquema aqui. Então, o nosso exemplo de giminosperma é o Pinheiro do Paraná. Pinheiro do Paraná, também chamado de Araucária. Não esquece. Lembrando que toda planta tem uma fase da vida dela, que é o Sporófito, e outra que é o Gametófito. Uma coisa que é constante em toda planta, que é o quê, Kennedy? Que o Sporófito é diploide e o Gametófito é o quê? Aploide. Não esquece disso, tá? Outra coisa. Sporófito é a fase assexuada e o Gametófito é a fase sexuada. Sempre. No caso da giminosperma, a fase duradoura é o Sporófito e a fase passageira é o Gametófito. Galera, na verdade, quando a gente olha para o Pinheiro do Paraná, a gente olha para a planta em si, ela é o Sporófito, porque é a fase duradoura. Então, se vier em prova mostrando o Pinheiro, mostrou o Pinheiro, ele é o Sporófito. É a fase de Sporófito, tá? Porque o nome dela é Fanerógama, porque ela tem uma estrutura reprodutora visível. No caso, na verdade, essa estrutura vai dar origem a um órgão reprodutor, que a gente vai ver ainda, tá? Que no caso, é o Estróbilo. No caso, o Pinheiro do Paraná, aqui no Brasil, ele tem sexos separados, então a gente pode dizer que ele é de órgão. Esse termo usar sexo para planta, no caso do Pinheiro, estaria até errado, porque ele é o Sporófito, então ele é a fase assexuada, não teria sexo. Na verdade, ele vai abrigar o sexo. Mas tudo bem, então como é que funciona? Tem o Pinheiro que tem a parte, vai abrigar a parte masculina, e tem o Pinheiro que vai abrigar a parte feminina. Então, cada Pinheiro vai ter só masculino e feminino, tá? No caso, o Pinheiro do Paraná, ele é sexo separado. O Pinus lá dos Estados Unidos, ele já vai ser hermafrodita, tá galera? Só que olha que interessante. Tem o Estróbilo que é maior e tem o Estróbilo que é menor. O maior a gente chama de Mega Estróbilo, que é que vai abrigar a parte feminina. E o menor a gente chama de Micro Estróbilo, é o que vai abrigar a parte masculina. Galera, aqui, para a planta, tudo que é Mega é feminino, tudo que é Micro é masculino. Não esquece disso, tá? Outra coisa, então já sabe, perguntou para vocês quem é o Sporófito, você vai dizer que é a planta em si, tá? A parte feminina, a parte feminina, só a parte feminina, ela pode também ser chamado de Pinha. Já vou mostrar para vocês, tá? A Pinha, então, a Pinha em si é só a parte feminina, porque tem o Pinheiro, tem a Pinha. Então, se perguntarem para vocês o que é a Pinha, na verdade? É o Estróbilo, só que é o Estróbilo feminino. Gametófito, Kennedy, tu mostraste lá em Briófito, em Pteridófito, que tem o Gametófito. Quem vai ser o Gametófito aqui? Galera, é isso que muita gente erra, é isso que pode ser o diferencial. O Gametófito masculino, ele vai ser, quando ele está jovem, é o grão de pólen, e quando é adulto, é o tubo polinho. Como assim? Eu não entendi. Como é que o grão de pólen, ele vai ser o Gametófito? Primeiro, Gametófito é aquele que produz Gameta. E no caso aqui, quem vai produzir o Gameta é o grão de pólen. Então, se cair em prova, o grão de pólen, ele que produz o Gameta masculino. Só que quando ele é uma bolinha, a gente diz que ele é jovem ainda. Quando ele produz o tubo, os chamados de tubo polinho, que eu já vou mostrar para vocês, a gente diz que é a fase adulta dele. Então, não esquece, quem é o Gametófito masculino? Quem é Gametófito? É aquele que produz o Gameta, é quem? O grão de pólen. Por sinal, é ele que vai levar o Gameta masculino até o feminino. O Gametófito feminino, a gente vai estudar, é o saco embrionário, tá galera? Então, o Gametófito feminino é o saco embrionário. Agora, eu vou mostrar para vocês, com toda a calma do mundo, como é que, aqui, a partir do Estróbilo, eu posso formar o Gametófito masculino e eu posso formar o Gametófito feminino. Agora, antes de eu mostrar a estrutura reprodutiva da gímenosperma, eu tenho que mostrar para vocês como é formado o Gametófito masculino e o Gametófito feminino. Lembrando outra coisa, galera, aqui eu vou tomar como base a Araucária angustifolia. Quem é? É o Pinheiro do Paraná. Lembrando que a Araucária angustifolia, como eu vou usar como exemplo aqui no quadro, ela é considerada uma planta dióica. Como assim? Quer dizer que existe uma planta, um Pinheiro, que abriga a estrutura masculino. Não é ela em si que é masculino e feminino, tá galera? Tá errado. Até porque o Pinheiro em si, ele é o Esporófito, que é assexuado. Mas vai ter um Pinheiro que vai abrigar uma parte masculina e vai ter um Pinheiro que vai abrigar uma parte feminina. Lembrando outra coisa, eu tenho uma estrutura que a gente chama de Estróbilo, que enfeita lá a árvore de Natal. O masculino ele é menor e o feminino ele vai ser maior. Então para o masculino aqui, tudo eu vou usar micro. Então micro é porque quer dizer que é pequeno, enquanto que o feminino eu vou usar mega. Mega quer dizer que vai ser grande, tá? Outra coisinha que eu quero deixar bem claro. Para quem vai fazer vestibular estilo Enem, você tem que mais entender o processo. É importante assistir essa videoaula? Sim, mas você tem que entender o processo, assistir e também anotar. Para quem vai fazer uma prova específica de Biologia, eu já aconselho saber cada nomezinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Quem ainda tem que saber tudo isso, tá? Cai no Ensino Médio realmente. E cai, galera. Isso eu estou tirando de muitos livros até que são adotados pelo MEC no Ensino Médio. Então eu não estou exagerando. Ah, meu professor não viu em sala. Tio Kekê está vendo com vocês aqui. Eu quero deixar completão, por isso o objetivo de anotar e você fazer seu esquema, tá? Bora começar com toda a calma do mundo, já batendo o print, já parando esse vídeo para anotar, tá? Então, formação do grão de pólen é considerado o gametófito masculino, então símbolo masculino, porque dentro dele vai ser formado o gameta masculino. Outra coisa. Bora entender esse ciclo, olha. Eu tenho o que a gente chama de estróbilo. É microestróbilo porque eu estou trabalhando com a parte masculina. Se fosse mega, seria feminina, tá? Sabe cada ganchinho aqui do estróbilo lá? Primeiro, a gente diz que o estróbilo lá, ele é fechadinho. O que o pessoal chama popularmente como pinha, apesar que a pinha é a parte feminina. Ela vai abrir. Quando ela abre, quer dizer... É igual uma flor, galera, só que a gente não considera isso uma flor de verdade hoje. A flor, antes de se reproduzir, querer se reproduzir, ela está fechada. E depois ela abre. A mesma coisa aqui com o estróbilo. O microstróbilo está fechadinho, aí ele abre os ganchinhos. Cada ganchinho dele aqui tem um nomezinho que eu vou mostrar aqui para vocês. É chamado de esporófilo. Então ele tem vários esporófilos, tá, galera? Como é masculino, a gente chama de microesporófilo. É claro que é 2N, é diploide, uma vez que a gente está trabalhando com o esporófilo. A planta em si é o esporófilo, tá? Aqui dentro de cada ganchinho tem uma estrutura chamada de esporângio. Claro que é um microesporângio. Lembrando, esporângio é dentro dele que vai ser formado o esporo. Ele é o esporófilo, vai formar o esporo, tá? Então tem o esporângio. Dentro do esporângio... Então deixa eu ver se eu entendi. O ganchinho aqui é chamado de esporófilo. Dentro do esporófilo tem o esporângio. O anjo é proteção. E dentro do esporângio tem uma célula chamada de esporócito. Esporócito. São esses nomes. Por isso a importância de anotar, tá? Como é o esporófilo? Ele é 2N. É aqui dentro, galera, dentro dessa estrutura aqui que a gente enfeita a nossa árvore de Natal, que vai acontecer uma meiose. E lembra que na planta a gente estuda aqui que a meiose é o quê? Espórica. Como a meiose é espórica e meiose quebra no meio, ela vai produzir esporos. Então uma célula chamada de esporócito ou microsporócito vai sofrer meiose. Olha aqui a meiose. E essa meiose vai produzir o que a gente chama de esporos. Também a gente pode chamar de micrósporos. Por quê? É um esporo pequeno. Traduzindo. Se é micro, quer dizer que é o esporo masculino. Tá percebendo que é N, galera? É N? Porque aqui aconteceu uma meiose. Então reduziu no meio. Tudo bem? Quer dizer, por que o termo é micrósporos internos? Porque lá na pteridófita e briófita, a gente viu que quando produzia esporos, eles eram lançados no meio. Então começa anotando isso aí. São lançados muitas vezes no meio. Aqui na gimnosperma e futuramente na angiosperma, os esporos não são lançados no meio. Eles vão germinar, eles vão sofrer meiose. E vai ter aqui dentro da mãe, tá? Então formou esporo. Galera, pra quem não sabe, o esporo, ele germina e ele vai dar origem a um gametófito. No caso, quem é o gametófito aqui? É o grão de pólen. Deixa eu ver se eu entendi. Então, Kennedy, dentro aqui da estrutura que a gente enfeita a nossa árvore de Natal, tem uma celulazinha, a célula mais interna é chamada de esporócito. Sofre meiose, vira os esporos. Os esporos, eles vão germinar internamente e vão dar origem ao grão de pólen. E o grão de pólen que vai ser levado, nesse caso aqui, no caso da Araucária, Pinheiro do Paraná, pelo vento. Por isso que ele é alado, tá, galera? Só que quando ele tá assim, dessa forma, a gente diz que ele é o gametócito, é imaturo ainda. Micro gametócito quer dizer porque... Micro, galera, quer dizer porque é a parte masculina, tá? Ele é N, não esquece que todo gametócito é N. Por que ainda ele tá imaturo? Por que ele tá imaturo? Porque a gente diz que quando ele é levado pelo vento, ele vai ser levado pelo vento, nesse caso aqui, não tem abelhinha, não tem nada, alguns insetos. Quando ele é levado pelo vento, quando ele chega lá na outra planta pra fecundar, ele começa a formar um tubo. Olha que interessante. Então, cada grão de pólen desse aqui, forma um tubo, que a gente vai dar um nome pra ele. É chamado de tubo polínico. E é através desse tubo polínico, que eu vou mostrar pra vocês, que é levado os gametas masculinos pra ser fecundado, tá, galera? Por isso que muitas vezes a gente diz que o grão de pólen é o gametócito jovem, ou imaturo, e o tubo polínico é o gametócito adulto ou maduro. Lembrando por que o pólen e o tubo polínico são gametócitos, porque dentro dele vai ser produzido os gametas, tá? Isso aqui é um exemplo de um grão de pólen. Olha como é que funciona. Ele tem uma estrutura externa, chamado hexina, e uma estrutura interna. Duas membranas, tá? Chamado entina. E tem algumas células que a gente vai estudar ainda, com calma. Vou mostrar pra vocês. Então, ela tem essas estruturas. Tem uma célula que é chamada... Atenta pra cá. Que é chamada de célula do tubo. Ela que vai empurrando o grão de pólen. Então, ele tá uma bolinha. Vai empurrando, a gente diz que vai empurrando a entina, que é a membrana mais interna. Vai empurrando e vai formando. Vai forçando e vai formando esse tubo aqui. Aí, depois de um certo tempo... Quantos gametas masculinos eu tenho? Kennedy, dois. Eu vou utilizar os dois? Calma. São formados dois gametas masculinos. Mas não necessariamente a gente vai utilizar os dois. Nesse caso aqui, galera. Esses gametas masculinos, eles não têm flagelo. Por que eles não têm flagelo? Porque eu não vou precisar de água pra fecundação. A fecundação, o que vai ser necessário é apenas esse tubo polínico, tá? Agora, galera, dá uma olhada pra cá. Dá uma anotada, tudo bonitinho. Olha, escreve, reescreve. E depois resolve o exercício. Agora a gente vai ver a germinação do grão de pólen de maneira mais específica. Então, olha pra cá. Galera, já começa botando o print desse quadro, anotando. Principalmente pra quem vai fazer vestibular específico, tá, galera? Olha aqui. Esse é o grão de pólen. No caso do pinheiro que eu mostrei pra vocês, ele é lado. Então, ele tem essa asinha, tudo bonitinha, tá? Lembrando que ele é o gametófito masculino, tá? Então, o esporo, o esporo, também chamado de microsporo, ele vai germinar e vai dar origem ao grão de pólen. Ou também chamado de gametófito masculino. Aqui dentro eu tenho quatro células, galera. Lembrando que todas essas células também, elas são haploides. Elas são em mim. Por que elas são haploides? Porque elas vêm do gametófito, que é haploide. Eu tenho duas células aqui em cima, que elas são chamadas de células protalares. Não tem nenhuma função muito aparente. Essa aqui do meio é a célula geradora. Ela que vai dar origem aos gametas masculinos, tá? E essa aqui é chamada de célula do tubo ou célula vegetativa. Como é que vai funcionar? Esse grão de pólen aqui é lado, tem um saquinho de pravoia um pouco aéreo também, vai ser lançado no meio. Não vou precisar, no caso do pinheiro, de um inseto, de uma abelhinha, não vou precisar. Então ele vai lá de boa, vai lá, uhul, chegou lá na outra planta e ele vai começar a formar, chegou na planta, vai começar a formar um tubo, que a gente chama de tubo polínico. Como é que vai funcionar? Essa célula do tubo, o nome dela é célula do tubo, porque ela que vai formar o tubo polínico. Ela vai começar a empurrar uma membrana interna chamada de entina até formar o que a gente chama de tubo. Olha, tá começando a formar o tubo polínico, tá? Nesse meio termo aí, essa célula geradora vai se dividir. Lembrando que a divisão aqui é mitose, não acontece meiose. Meiose é pra formar espora. Então vai formar uma divisão por mitose. E a célula geradora, ela forma duas células. Uma célula chamada de célula estéreo ou pedicular, e outra célula chamada de célula espermatogênica. Cuidado, são nomes, tá? Ou também chamada de célula germinativa. Kennedy, quem é que vai importar, de fato, essa célula espermatogênica? É ela que vai dar origem de verdade aos gametas. Aí o que vai acontecer? Essa célula do tubo começa ainda a empurrar mais pra formar o tubo polínico. Quando essa célula germinativa, ela se divide de novo, mais uma vez, e produz... Olha, então ficou pra trás, protalar, uma célula estéreo, célula do tubo bem aqui de boa, e essas duas são os gametas masculinos. Como dentro do grão de pólen foi formado o gameta masculino, eu chamo o grão de pólen de gametófito masculino, tá? Só que aqui, lembrando, ele é o imaturo, e dentro do tubo polínico vai ser o maduro, ou o adulto. Galera, esses gametas masculinos, eu já falei pra vocês, eles não têm flagelo, não têm flagelo porque tem um tubo polínico, não depende mais da água pra fecunação. Outra coisa, não tem anterídeo. O que é anterídeo? É uma estrutura que protege os gametas. Não tem anterídeo nesse caso aqui. Tinha lá embriófita, impteridófita. Outra coisa, eu dou um nome pra eles. Não é mais anterozoide. O nome engímino e angiosperma, a gente vai dar o nome de núcleos espermáticos. Então, lembra pra mim, qual é o nome do gameta masculino? Engiminosperma e angiosperma é chamado de núcleos, células espermáticas ou núcleos espermáticos. Não vai me marcar anterozoide em prova, tá? Então, olha pra cá, dá uma anotada e bora continuar estudando o geminosperma. E assim como existe o gametófito masculino, também existe o gametófito feminino. Eu vou mostrar pra vocês como é formado. Depois eu vou juntar os dois no processo de fecundação. Olha como funciona, galera. O gametófito feminino, toda a anotação aqui no quadro já é pra bater um print, tá? Ele é chamado de saco embrionário. Onde é que tudo começa? Tudo começa no que a gente chama de estróbilo. Mas lembra como é a parte feminina, a gente chama de mega estróbilo. E lembrando que o mega estróbilo, ele é o que a gente chama de pinha. E olha que interessante, é dentro dele que vai surgir o pinhão. O que é o pinhão? É a semente. Deixa eu ver se eu entendi, Kennedy. Então, dentro do estróbilo feminino, também chamado de mega estróbilo, ele é chamado de pinha. E dentro dele vai rolar a fecundação, uma vez que ele é o feminino, e vai surgir uma semente. Qual é o nome da semente? Pinhão. A gente já vai ver como funciona o pinhão, tá? Então, dentro da parte feminina, olha, eu tenho cada talinho dele aqui, é chamado de esporófilo. Só que como a gente tem um feminino, é mega esporófilo. Galera, tudo é diploide, tá? Uma vez que isso representa o esporófito, tá? Então, só a anatomia aqui. Tem uma parte que é chamada de tegumento, que também é diploide, mas internamente eu tenho uma estrutura chamada de inocelo, que também vai ser diploide, é apenas anatomia. E aqui dentro, eu vou encontrar uma célula chamada de célula mãe. Essa célula mãe, ela é diploide. É essa célula que vai sofrer o processo de meiose. Lembrando que nas plantas, quando sofre meiose, forma o quê? Esporo. Lembrando que o estróbilo aqui, o mega estróbilo, ele é o esporófito, faz parte do esporófito, e o esporófito, a função dele é formar esporo, pelo processo de meiose. Lembrando que a meiose vai formar quatro células. Então, olha pra cá. São formados quatro células, galera, só que nesse caso, três vão sofrer um processo de degeneração, e só uma que vai ser o que a gente chama de mega esporo, porque é o esporo feminino, uma vez que tem o termo mega, tá? E ele que vai ser o esporo funcional. Só que lembra, se sofre meiose, uma célula que é 2N vai quebrar no meio, logo, o mega esporo vai ser diploide. Então, o que aconteceu a meiose? Internamente, tá? Internamente. Lembrando que o esporo, ele não é jogado no meio. No caso da gimnosperma e da angiosperma, o esporo, ele surge internamente. Lembrando que eu já falei milhões de vezes pra vocês. Toda vez que surge um esporo, esse esporo, por sua vez, vai germinar, e vai dar origem a quem? Vai dar origem ao gametófito. No caso aqui, esse gametófito vai ser o feminino. Então, deixa eu ver se eu entendi. Kenneth, eu tenho um mega estróbilo, aqui dentro tem uma célula mãe que vai sofrer meiose, a meiose vai surgir esporos, mas lembra que três vão sofrer degeneração, só que tem um feminino que é chamado de mega esporo, no caso é aploide, foi um processo de meiose, vai sofrer uma germinação, e essa germinação ele vai dar origem ao gametófito feminino. Qual é o nome do gametófito feminino? Saco embrionário, não esquece. Se o nome dele é gametófito, ele vai formar um gameta. Como é o nome do gameta feminino nesse caso aqui? Ele é chamado de osfera, tá galera? Continua sendo a osfera. Só que lembra que a osfera tem uma proteção, que é chamada de arquegônio. Então, deixa eu ver se eu entendi. Aqui ainda existe o arquegônio. O arquegônio é uma proteção da osfera, que é o gameta. Então, eu tenho saco embrionário, eu tenho um arquegônio, eu tenho a osfera, que é o gameta feminino, ele é aploide, e toda essa estrutura que é chamada de óvulo. Então, quando eu tenho toda essa estrutura, eu digo que eu tenho um óvulo maduro. Cuidado que a questão vai tentar te confundir, tentando te mostrar que o óvulo é o gameta da planta. Errado. O óvulo pode ser para os animais o gameta, mas para a planta não. O gameta feminino é a osfera. O nome de tudo que forma essa estrutura aqui é chamado de óvulo. Quando o óvulo vai ser fecundado, lembra, é o feminino, vai ser fecundado pelo masculino. Quando rola a fecundação, esse óvulo vai dar origem à semente, não esquece. Óvulo vai dar origem à semente quando é, por sua vez, fecundado. Então, galera, trate de anotar isso aqui, e eu vou mostrar agora qual é a união, como surge a união do gametófito masculino com o feminino. Para finalizar nossa aula de gimnosperma, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a reprodução sexuada. Olha para cá a junção de tudo. Galera, a gente diz que tudo começa com a polinização. Então, eu ensinei para vocês como é que acontece a formação do grão de pólen. Então, o grão de pólen vai ser liberado no meio e vai rolar o que a gente chama de polinização. Muitas vezes, em prova, você vai dizer que a polinização da gimnosperma é pelo vento. Ou seja, o grão de pólen, ele vai ser alado. Alado, ele vai ser alado. Qual é o termo que a gente vai utilizar em prova, galera? Anota aí. É chamado de anemófila. Anemofilia. Se você escutar esse termo, polinização por anemofilia é porque tem a ver com o vento. É só da gimnosperma? Não. Angiosperma pode fazer também. Só que eu vou te mostrar que a angiosperma já vai ter atrativos para ter insetos e assim por diante. Aqui, principalmente, é alado. Então, o pólen, ele vai através do vento, tá? Outra coisa. Segunda etapa. Germinação do pólen ou germinação do grão de pólen. O que vai acontecer? Esse pólen, ele vai chegar até a parte feminina. Então, eu mostrei para vocês que, no caso do pinheiro, existe pinheiro, Kennedy, que é monóico, que é hermafrodita, que pode fazer a autopolenização? Sim. Mas o exemplo que eu dei para vocês aqui é do que tem sexos separados. Então, eu vou ter um, que é o microestróbilo, que vai produzir o masculino, e vai até o megaestróbilo, que é o feminino. Então, olha o que vai acontecer. Esse alado, ele vai chegar até o estróbilo feminino, dá uma olhada aqui para esse meu esquema, que vai ser a pinha. Então, pinha, na verdade, é o estróbilo feminino. Quando chegar no feminino, ele vai germinar. O que é a germinação do grão de pólen? É a formação do tubo polínico. Não esquece disso. E eu já mostrei para vocês, tá, galera? A germinação do grão de pólen. Só que, Kennedy, quando eu tenho tubo polínico, depende de água para a fecundação? Não. Por isso que a gente vai dizer que a planta que possui o tubo polínico, ela não depende mais de água para a fecundação. Eu mostrei também outras células aqui internas para vocês. Aqui é só um geral. E eu mostrei também que são formados dois gametas masculinos. Nesse caso aqui, o gameta masculino, ele não é flagelado, porque ele não precisa mais de água para a fecundação. Por isso que a gente vai dizer que aqui na giminosperma e na angiosperma, essas plantas mais desenvolvidas, elas não necessitam de centríolos. Olha que legal. Não possui centríolo. Uma organela. Enquanto que na pteridófita e na briófita possui centríolo. Curiosidade, tá? Outra coisinha, galera. Aqui dentro da parte feminina vai estar a osfera. A osfera vai ser fecundada. Mas, terceira etapa. A fecundação aqui é considerada simples. Eu vou te mostrar em angiosperma que a fecundação é dupla, porque vão ser aproveitados dois gametas masculinos. Aqui não. Aqui na giminosperma, anota isso aí, a fecundação é considerada simples. Por quê, Kennedy? Porque eu tenho dois núcleos espermáticos, eu possuo dois gametas, mas apenas um fecunda. Então, só um vai ser aproveitado, vai se juntar com a osfera. Então, se eu tenho um gameta masculino, N, se juntou com outro N, vai formar fecundação, vai formar um zigoto, esse zigoto vai se desenvolver, vai formar um embrião, e essa estrutura aqui vai formar uma semente. Agora, não esqueça, galera, a semente, ela é formada na parte feminina. A não ser que seja uma afrodita, tá? Mas vai ser formada na parte feminina. E é dentro da pinha que vai surgir uma estrutura que é chamada de pinhão. Caiu em prova, o que é o pinhão? É a semente. Ela tem também um tegumento ou casca, é a semente, e ela tem um embrião que é diploide. Esse embrião vai germinar e vai dar origem ao novo pinheiro. Não esquece outra coisa também, que essa semente, ela vem de uma estrutura chamada de óvulo. Então, se o óvulo for fecundado, ele dá origem à semente. Então, deixa eu sair da frente pra você bater o print e copiar. E eu só queria mostrar pra vocês como é o pinhão. Então, dá uma olhada aqui no lado como é a estrutura do pinhão. Olha que bonito. Dá pra comer ele até cozido em algumas regiões. O pessoal faz cozido pra comer. E tem uma característica muito bacana que cai também em prova. Dá uma olhada nessa ave bem aqui do lado, que ela é chamada de grale azul. Eu já vi que cai em prova. A grale azul é muito encontrada no Paraná e ela é protegida por Leila no Paraná. Por quê, Kennedy? Porque ela ajuda a dispersar o pinhão. Ou seja, ela ajuda a dispersar a semente. Cuidado, galera. Ele vai tentar confundir em prova, dizer que a função da grale azul é dispersar o pólen. Não. O pólen é pelo vento. É anemófila. A função da grale azul é a dispersão da semente. Só que se você caça a grale azul, se você pega a grale azul, pode levar, além da grale azul extinção, o pinheiro é extinção, uma vez que ela é o grande dispersor da semente chamada de pinhão. Tudo bem? Então, de novo, só mais uma vez, saindo da frente. Eu espero que você tenha gostado. A aula está bem completa. Dá para fazer muito exercício. Eu sei que teve muita gente que cansou para ficar até o final da aula, mas o tio KK é assim. Ele quer mostrar o completão, quer preparar vocês bem para o vestibular. Agora não perde a minha próxima aula, que vai ser de anjosperma. Até a próxima aula. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia. Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o tio KK explica.